O que quer brincar de decoreba? Quem quer brincar de decoreba? Ver a Bíblia pode ser muito divertido Veja só o que me aconteceu Aprender o nome de pessoas Uma brincadeira eu inventei Decoreba! 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 Nabucodonosor Nabucodonosor Mephibosete 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 Nabucodonosor Ler a Bíblia pode ser muito divertido Veja só o que me aconteceu Aprendendo Aprendendo o nome de lugares Uma brincadeira eu inventei Decoreba! 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 Dabu, Codon, Osome, Fibosete e Sacaré, Pafrodito, Zebulon, Abimeleque Cafai, Naum, Sucote, Galiléia, Corazinha, Antioquia, Cana, Ancate, Esbarneia Dabu, Codon, Osome, Fibosete e Sacaré, Pafrodito, Zebulon, Abimeleque Cafai, Naum, Sucote, Galiléia, Corazinha, Antioquia, Cana, Ancate, Esbarneia Ler a Bíblia pode ser muito divertido, deixa só o que não cresceu Aprender com nomes e lugares, uma brincadeira eu inventei Ô, 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 ô Uhul!